Olá, o meu nome é Ana Rosa e este é mais um vídeo com as respostas a uma das perguntas lançadas no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vida. Este já é o sétimo vídeo da sétima semana consecutiva. Lembram-se no início eu decidi lançar o top 10 dos vídeos com as perguntas mais votadas e então tenho ao longo das últimas 7 semanas partilhado algumas das respostas que me foram chegando relativamente às perguntas que eu lancei na minha página de Facebook Nova Vida by Coach Ana Rosa e no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vida. Então, qual é que é a pergunta para esta semana? A pergunta para esta semana é, se eu fosse visitado pelo meu eu criança, o que acho que ele me diria? Eu, quando lancei a pergunta, disse para as pessoas imaginarem mais ou menos que neste momento eram visitadas pelo seu criança mais ou menos com cerca de 10 anos e o que é que acha que ele lhe diria vendo a pessoa que se tornou hoje? Então, eu vou partilhar primeiro algumas das respostas que eu recebi. Então, o Miguel diz que, o Miguel de 10 anos diria que o Miguel hoje em dia tem uma boa vida, tem uma boa família, trabalha em coisas que gosta e tem um bom estilo de vida. Estaria muito orgulhoso dele. Depois, temos a Adriana, que diz que a Adriana de 10 anos lhe diria assim, mas como é que tu ainda não casaste com 30 anos? Sempre pensei que nesta altura já estavas casada, tinhas 3 filhos e que não trabalhavas tantas horas. Mas, apesar disso, acho que realmente tens muito sucesso e nunca pensei que a esta altura já tivesses viajado tanto. Depois, temos a Rita, que diz que a Rita de 10 anos lhe diria, pensei que a esta altura já eras casada, tinhas a tua própria casa, tinhas 2 filhos, uma carrinha familiar e eras feliz com a tua família. O Arthur diz que o Arthur de 10 anos diria, estou muito, muito orgulhoso de ti e de tudo aquilo que tu conseguiste alcançar. E, por último, a Marta, que diz, ia ficar orgulhosa de eu ter vindo de um sítio tão pequeno e ter conhecido e descoberto tanto do mundo. Muito, muito obrigada pelas vossas respostas. Realmente, estas respostas são sempre muito reveladoras. Porquê? Porque quando nós fazemos este exercício de nos colocarmos, com 10 anos de idade, a olhar para aquilo tudo que nós conseguimos alcançar hoje, normalmente temos uma de duas reações. Ou ficamos orgulhosos, e isso significa que realmente nós estamos realizados e sentimos-nos felizes e preenchidos com a vida que nós, neste momento, estamos a ter. Ou, por outro lado, vem aquela energia do julgamento, que é como é que tu ainda não fizeste isto? Como é que tu ainda não tens aquilo? Como é que tu ainda estás a trabalhar neste sítio? Então, isso significa, quando damos esse tipo de respostas, que realmente não estamos muito realizados e não estamos muito felizes com a vida que nós temos atualmente. Eu também respondi a esta pergunta, como é óbvio, e realmente, eu sinceramente, acho que a minha Ana, de 10 anos, a Ana, de criança de 10 anos, diria que está muito, muito orgulhosa de mim. Muito orgulhosa daquilo que eu concretizei, muito orgulhosa daquilo que eu alcancei, da família linda que eu criei. Por isso, acho que a mensagem seria mesmo muito, muito, muito positiva e de muito reconhecimento. Então, fica realmente este desafio. Este exercício é muito, muito, muito poderoso. Vem no seguimento. Lembram-se, na segunda semana, eu fiz a pergunta, se fosse visitado pelo seu eu futuro, com cerca de 80 anos, o que é que acha que ele lhe diria? Então, esta pergunta, eu costumo fazer em conjunto e, às vezes, até ponho também uma cadeira de um lado em que está o nosso eu com 10 anos e uma cadeira do outro lado em que está o nosso eu com 80 anos. E a ver o que é que um e outro nos diriam. É sempre um exercício muito, muito revelador. Por isso, façam-se esta pergunta a vocês próprios durante esta semana e, já sabem, podem partilhar todas as respostas comigo através dos contactos que eu deixo aqui em baixo, minha caixa de mensagens privada do Facebook também. E eu volto na próxima semana com mais um vídeo, o nosso oitavo vídeo para conseguirmos, então, concretizar este top 10 dos vídeos com as perguntas mais poderosas que foram lançadas no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vida. Já sabem, um grande beijinho, dias muito, muito, muito mágicos e sejam muito felizes!